Pensando em 2023, a torcida do Cruzeiro sonha com reforços que possam chegar e elevar o nível do time comandado por Paulo Pesolano. Um dos sonhos para a Raposa no próximo ano seria o retorno de Lucas Romero. Uma atualização é que o jogador pode chegar sem custos no meio do ano que vem. O volante argentino está em fim de contrato com o Independiente Argentina e a partir de Janeiro poderá assinar um pré-contrato e chegar à Toca da Raposa a partir do meio do ano. Para fechar um possível negócio, a única exigência de Ronaldo seria Romero, que vê com bons olhos voltar ao clube, aceitar o teto salarial, que é de 300 mil reais. Em entrevista para o Super Esportes, ainda na última temporada, o argentino reforçou seu desejo de voltar ao time celeste, mas, na época, como ainda tinha um longo contrato, deixou claro que respeitava seu atual clube. Porém, agora, ele tem apenas cerca de sete meses de contrato. Se você perguntar para mim, lógico que eu gostaria de voltar a jogar no Cruzeiro. Fui muito feliz no clube, tenho um carinho grande por eles, Belo Horizonte é uma cidade onde tenho muitos amigos e me sinto em casa. Gostaria muito mesmo de voltar a jogar no Cruzeiro. Sei que tenho muito a dar por esse clube, disse Romero na época, segundo publicação do Super Esportes. Neste momento a renovação do contrato de Lucas Romero é complicada. Nos próximos dias pode chegar uma oferta de Cruzeiro pelo Meia cujo contrato termina em junho de 2023, informou o jornalista argentino Facundo Jauregui em suas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto